Eu queria não pensar mais em você Mas não consigo Esquecer o nosso amor E em seu lugar Ser seu amigo Eu não posso imaginar Se encontrar você um dia Eu não sei se vou chorar Ou se vou sorrir De alegria Por que devo mentir Dizendo Que já consegui Te esquecer E viver Sem você Por que devo mentir Dizendo Que já consegui Te esquecer E viver Sem você Eu não posso imaginar Se encontrar Se encontrar Você um dia Eu não sei se vou sorrir Ou se vou chorar De alegria Por que devo mentir Dizendo Que já consegui Te esquecer E viver Sem você Por que devo mentir Por que devo mentir Dizendo Por que devo mentir Que já consegui Te esquecer Te esquecer E viver E viver Sem você Te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer